Freis Paulo, Alexandre e Venâncio Condundo, naturais da Angola, visitam a Rede Selenauta nesta semana, onde conhecem a estrutura e o sistema de produção de reportagens. Eles contam como despertaram a vocação religiosa franciscana. Paulo Alexandre teve o auxílio de uma religiosa. Uma experiência é um tanto quanto misteriosa, posso assim dizer, porque um belo dia, ansiosamente, terminando o ensino médio, estava para ingressar ao seminário, mas não tinha como. E aí a irmã colocou minha sugestão para entrar. Eu disse, irmã, eu quero, mas quero ser frade menor. E aí, por sorte, ela conheceu um dos frades, por nome Ivair, Bueno de Carvalho. E aí ele fez a entrevista comigo e gostei da espiritualidade, que é viver o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, amor de São Francisco de Assis. E aí entrei em 2018, fazendo o aspirantado, porque já havia concluído o meu ensino médio fora. Frei Venâncio foi motivado pelo promotor vocacional franciscano. Ele sempre passava de paróquia para paróquia, para fazer esta propagação do carisma franciscano. Então, por intermédio do Frei Alisson Zanetti, eu fui conhecendo os frades menores. E aí entrou lá no ensino médio. Aí comecei o ensino médio no seminário Monte Alverne, que fica em Malange, fazendo esta experiência, vivenciando mais aquilo que é o carisma franciscano. A dupla cursa filosofia em Curitiba, Paulo Alexandre, está no segundo ano. O primeiro semestre fez online, sofreu com o fuso horário, mas agora já está adaptado. Terminando o primeiro semestre, graças a Deus, viemos aqui, a minha turma chegou dia 13 de julho, já com a geada em campo largo. Mas foi uma experiência muito boa e, graças a Deus, tem sido até agora uma experiência muito boa. Venâncio conta que no início também sofreu com o fuso horário. São quatro horas de diferença entre o Brasil e a Angola. Agora, já adaptado, está feliz com a vida franciscana aqui no Brasil, onde cursa o terceiro ano de filosofia. Uma experiência muito maravilhosa, porque também tira a pessoa naquele modo de pensar simplesmente num sentido, mas abre outros horizontes, conhecendo novas culturas. Ambos contam que foram bem recebidos em Pato Branco. Todas as pessoas que pude me encontrar com elas, está sendo boa mesmo. Não fizemos umas semanas, mas as coisas estão sendo bem encaminhadas. O povo é muito acolhido, graças a Deus. Não tive dificuldade, não tenho até agora dificuldade em me relacionar. E, na graça de Deus, tenho louvado e agradecido esta experiência. Esse contato prático com o Serviço de Comunicação Social aqui na Rede Selenauta será de grande valia para a vida pastoral. Estando aqui hoje na rede televisiva nossa, é sim, como você falou, para dar mais ênfase àquilo que é a evangelização. E, quizá, quando tudo estiver assentado, digo, quando tudo estiver assentado, nos momentos mais bons e também da minha vida como religioso, também levar o evangelho por intermédio das redes sociais, assim como a televisão. No ano passado, eu tive uma experiência na Rádio Construtiva, nos Caminhos de Assis, onde os frades assistem e cada sábado apresentam um programa. E, no ano passado, eu tive esta graça de fazer esta experiência. Eu vejo que esta dimensão da comunicação ajudar-me a, neste sentido, de estar cada vez mais próximo do povo.